Então, Cocão, aí, não leva a mão não, mas aí, vai fazer um tempo que eu tô querendo fazer essa pergunta pra você, aí, é... Fala aí. É, tem como você falar daquele acidente lá? Eu sei que é meio chato. Não, é nada, é nada. Embaçado. Essa B a gente fala, né, mano? É... Aham. Vamos lá. Foi dia, ó, lembra, ó, lembra que nem hoje, ó, vixi, até arrepiado. Dia 14 de outubro de 94. Aham? Eu tava morando no Hebron, tá ligado? Só. Aí, tinha um pala, tinha um pala, tava na oficina do D lá, a gente ia fazer um barata à noite, tá ligado? Aham. A gente ia se trombar em Pinheiros, não sei se você se lembra disso aí. É de Pinheiros. Porque você, você ia com o Kleber, direto pra Pinheiros, direto, e nós, tava eu, e aí o brau, o braço na sua... Naquela noite eu acordei, e não sabia onde estava, pensei que era sonho, pesadelo, apenas começava. Aquela gente vestida de branco, parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo, os cara me perguntando. E aí, mano, cê tá legal? Cheiro de éter, no ar nunca é bom sinal. Meu de cabeça, tontura. Aquela sala rodava, estilo brisa de droga, loucura. Sangue na roupa, rasgada. Fim de sutura, me costura, porra, gente, não vale nada. Do que adianta você ter o que quer? Sucesso, dinheiro, mulher. Beijando o seu pé, e não piscar de olhos é foda. Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda. O que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é tarde, tarde, tarde. Lá, 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 lá. Meus parceiros me contaram, cena após cena, passo a passo, que presenciaram. Mano, foi um arregaço na marginal. Você capotou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, uma da manhã, lembrei daquele momento.